Arroz, feijão e companhia Estamos aqui no supermercado Patrezão Onde nós vamos estar fazendo Compras para o nosso programa Supermercado Patrezão Tem tudo, nós vamos conseguir Comprar aqui 100% Das nossas necessidades para a cozinha E também para a limpeza E toda a higiene pessoal Bom, vamos na parte De hortifúdio grangeiro Nós vamos pegar tudo Que a gente precisa para esse programa de hoje Por aí Arroz, feijão e companhia Oh, oi a nós que de novo Hoje mais um programa Arroz, feijão e companhia Junto com esses dois rapazes Aqui eu vou falar a verdade, viu? Eu não vivo sem os dois Não tem jeito de viver sem os dois Não vivo, Raimundão E hoje a gente vai fazer o peito de frango, né? É um peito de frango hoje com laranja, Raimundão Um molho de laranja É uma comida bem simplesinha Para quem está com preguiça de pensar no dia a dia de fazer comida E mais que tem um sabor fantástico Dá um molho de laranja fora de série Mas é verdade, Roberto, não é mais fácil você pegar o frango Fritar o peito do frango e chupar a laranja do lado Que é fazer misturar tudo Raimundo Na hora que você termina esse prato Sobra um fundinho de molho Que você joga sobre o seu arroz Você vai ficar assim, ó Você vai deliciar É verdade Então, o Carlão Então o frango ele vai com o arroz Com o acompanhamento do arroz? É, vai ser um frango com molho de laranja E vai acompanhar o arroz branco na normal Isso é o básico Arroz e frango Nesse prato É indispensável Que você tenha Vou colocar aqui, ó Nós até colocamos aqui do lado Mostarda Mostarda Bastante mostarda E também Bastante maionese Isso aqui é o tempero da Oi, e é bom que é diet também, né? É, e outra coisa que vai é Sopa creme de cebola Oi, Alain Interessante Que essa sopa creme que vai engrossar o molhinho Que na hora você joga em cima do arroz Depois vai ser aquela coisa deliciosa Não vai sal Não vai mais nada É só isso que tá aqui Que beleza, pai Peito de frango Mostarda Maionese Sopa creme de cebola E obviamente O suco da laranja Que nós falamos que o molho é de laranja Eu tenho que ser o suco de laranja Tem que ser com a própria laranja Ou pode ser que é de saquinho? Só pode ser feito com a laranja Você pega a tua laranja Espreme Pra você fazer um quilo Um quilo de peito de frango Você vai usar Um litro de suco de laranja Dois pacotinhos desse de sopa creme de cebola Um tubinho desse de mostarda E o equivalente a isso em maionese Ah, e nós vai fazer pra quantas pessoas hoje? Nosso caso a gente sempre exagerava Nós não tá com 15 convidados hoje Oi, mas vamos falar quem vai tá hoje no programa Quem vai ser os cantantes? Os cantantes, os Gêmeos e Jones Ah, e mais os nossos entrevistados serão o Alexandre E o Pedrão da Casa da Pecuária Olha lá, e o maior pessoal que veio de convidado nosso aqui também Tem bastante convidado aí atrás Tem bastante convidado aí O Paul Genilze veio aí também Tá junto com a gente O Celhão O Celhão tá ali também O Celhão E hoje o bar tá O bar tá lotado O bar tá lotado Você não pode falar bar Tem que falar boteco É boteco Ah, é boteco araraquara Ah, é A boteco tá cheia hoje Tá cheia Tá cheia Vamos começar a fazer o nosso prato agora Do galo Como que é? Galo cego? Que que é isso? É peito de frango Peito de frango Peito de frango É uma comida barata Porque como deu a gripe aviária lá na Ásia Lá pra aquele lado lá Sim O preço do frango tá lá embaixo Você paga baratinho o peito de frango Você vai lá no Patrezão Ah O melhor lugar pra você comprar era araraquara Produtos sempre de primeira Sempre fresquinhos Você compra lá um peito de frango caprichado Isso tudo tem lá no Patrezão, tá? Tudo, tudo, tudo Tudo, e mais Vai lá ver o açougue que tem no Patrezão Um abraço pro Gerardo Um abraço pra Sírvia O pessoal lá do Patrezão É Todo o pessoal As três lojas do Patrezão São fantásticas São completas Tem de tudo que você precisar pra cozinhar Verdade É só passar lá Mas eu posso saber o que tem de preço bom, né? Passa lá Você vai ter um bom preço Sempre uma boa qualidade Sempre de artigo de primeira qualidade E sempre fresquinhos Isso que é o mais importante de tudo Eles vendem bastante Portanto é sempre fresquinho Tá certo Tá? Ô Norberto A gente tá comentando antes aqui Carne branca não dá colesterol, né? Não, não dá colesterol É, ou menos colesterol Você tá branquinho hoje, né? É, eu tô Norberto Norberto tá branco Eu acho que o cara tá de sacanagem O cara tá de sacanagem Vamos começar Vamos cortar o frango Olha, ele pôs até uma roupa de chefe hoje Rapaz, olha a roupa do cara Olha só Chefe Ele é chefe Mas é chefe com um F só, Norberto O meu tem dois Fs Você tem dois Fs É, você é graduado É graduamento a mais Presta atenção O frango O peito do frango vem sempre Logicamente dobrado É, porque o peito um lado e o outro Nós vamos trabalhar ele O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essas gordurinhas que estão aqui, ó Vamos eliminar isso Tá vendo, ó Olha como vem pouca gordura no peito de frango Lá do patrês, não Mas pouca coisa aí Tá liberado Essas pontinhas a gente tem que tirar fora Que não fica legal na hora de você preparar a comida, tá? Tiramos essas pontinhas Vamos fazer um fritadinho Isso aí vai ficar delicioso E o peito de frango fica preparado dessa forma aqui, ó Fica um peito Não precisa fazer um bife Assim, o peito Meio peito de frango aqui é o que nós vamos usar, tá? Ó Limpa essas beiradinhas que estão sobrando Assim, nós vamos fazer um fritadinho Pra gente fazer um tiragosto, né? Ó Tá vendo? Só essas porcariazinhas Isso, isso, isso Preparou? Vamos preparar o restante daqui? Enquanto isso, o pessoal lá de casa vai ver o nosso comercial do Rotary, né? É verdade Eles vão ver o que que o Rotary fala sobre paz Né? No dia 1º de junho estaremos em Poços de Calda Fazer nossa convenção de Rotary Internacional E vamos estar divulgando o Rotary pelo Brasil todo E logo em seguida vocês vão assistir uma O Adriano, que era aquele malacabado, Adriano? O Adriano sabe o que a gente vai fazer agora, então? Vai ver o Rortes O Rortes, né que fala? Quê? Comerciário do Rortes Do Rortes Isso, depois do Rortes O Vanevei veio habitar O comerciário Aí a gente vai voltar já lá no boteco Lá com o Diário de Moraes se entrevistando na drupa Eu não vi esse malacabado ainda hoje Onde que ele anda, hein? Deve estar bebendo, né? Rapaz, ele está em débito comigo Por cada que é Depois eu te conto, você Raimundão É mesmo? Essa faquinha aqui, eu vou cortar bem curtinho as coisas dele Vai ver só É verdade? É Eu acho que você tem que pensar mais sobre isso Você acha que deve? Eu acho Você tem que se acarmar, né? Não faz isso com o menino Ele é bom? O menino é bom É bom Vamos lá Salam Salam Todos querem a paz E os Rotary Clubes A estão trazendo O Rotary financia bolsas de estudos para que os jovens promovam a paz E a compreensão no mundo inteiro Rotary, humanidade em ação Você quer a casa própria Comprar ou construir Pagar pouco por mês E doar o aluguel sair Chegou a sua hora É hora de mudar É a sua casa própria Vem pra cá Vem pra habitar Habitar imóveis Adquira sua casa usando o seu fundo de garantia e o da sua esposa também O restante é fácil, fácil Financiado pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos Vem pra habitar Habitar imóveis Parra rara, para com sua história Norberto Não quero nem saber esse negócio de farra Obrigado Raimundão por ter me defendido Mas enfim Tá lá o Raimundão O Norberto junto com o Cailão Fazendo esse frango Ou melhor, esse filé de frango Peito de frango Molho de laranja Mas como chamar Nós estamos aqui então com a dupla James e Jonathan Hoje acompanhado então com Darcy Que é o grande violonista Olha só, caprichei E o Genésio que Depois a gente vai saber quem que é o Genésio Vamos de música Vamos lá Dupla James e Jonathan Do que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizesse Que me fizesse Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofresses O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Sejas feliz Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui O peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Lhe possa ajudar Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui O peito magoado Que muito sofre E por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Lhe possa ajudar James e Jonathan Aqui no Arroz, Feijão e Companhia Vamos conversar um pouquinho agora Pode ser agora ou depois Vamos conversar agora um pouquinho com eles Depois a gente volta Para saber como é que está Na verdade Aquele peito de frango Ao molho de laranja Que está fazendo O Norberto O Carlão Junto com o Raimundão Bom, ao lado aqui Está o Darcy Grande músico Também, gente Vocês não conhecem Além de ele estar acompanhando a dupla Ele é um ótimo Segunda voz Faz primeira voz Segunda voz É compositor Um compositor nato Compõe muito Queria agradecer Sua presença também Viu, Darcy? Obrigado, né? Eu que agradeço Do convite Da dupla De você Adriano de Moraes Eu agradeço Aqui do convite De hoje Para comparecer aqui Tá certo E quem que é Esse rapaz Que está aqui Que é o Genésio Mas o Genésio Vem acompanhando a dupla Quem que é ele? Fala aí, James Esse é o irmãozão nosso Do coração Ele está sempre com a gente Ele adora a música sertaneja Como você vê o estilo dele também E a gente considera muito ele também A gente agradece a presença sua Seria o pai da dupla É o pai da dupla É o empresário Esse Genésio Tudo Tudo um pouco É, a gente faz de tudo um pouco Empresário Amigo da dupla Transportador Da dupla Isso Que tem uma caminhoneta Que transporta eles Para onde eles tem show Que eles Ó, vocês não escondam o olho Esse rapaz é que é fazendeiro, não é não? Olha, o que eu falava Me dá para você Quase Porque sabendo que está uma fazenda E tem 15 cabeças de gado Quase Quase Aqui Só a cabeça Só a cabeça Só a cabeça Só a cabeça Daqui a pouco a gente volta Vamos voltar com os três 15 cabeças de gado Spline Multimídia Você sonhou Nós fazemos Você quer a casa própria Comprar ou construir Pagar pouco por mês E doar o lugar ou sair Chegou a sua hora É hora de mudar É a sua casa própria Vem pra cá Vem pra habitar Habitar imóveis Adquira sua casa usando o seu fundo de garantia E o da sua esposa também O restante é fácil fácil Financiado pela Caixa Econômica Federal Em até 20 anos Vem pra habitar Habitar imóveis Aí, Mandão Oi Cortei tudo Deixei todos os filés Não é bem filé Porque isso é meio peito de frango Deixei inteirinho Tá vendo, ó Ó que beleza Maravilha, né Pode comer cru assim, Norberto? Pode Se você quiser, pode Mas eu acho que é recomendável É melhor dar assadinha nele Porque tem quem come Até carne de frango crua Vão MC vai me falar Vão MC vai me falar Que isso aqui é assado hoje É assado Por isso que eu vi Que vai me ser o carnão Não acender o fogo do fogão É, hoje o fogão Tá dispensado Tá descansando O que que nós vamos fazer Primeiro, o carnão Oi Pega lá Pode ser uma daquelas duas formas Pode ser inox Pode ser de vidro lá também Uma das duas Qual que é uma das duas? A de inox então Você prefere inox Mais bonitinha Uma forma inox, ó Precisamos agora de uma forma Que nós vamos botar pra assar Naquela forma lá Sei, 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 sei O que que nós vamos fazer, cara Ô Raimundão? Facinho É fácil de tudo Você vai me arrumar uma colher de pau Fazendo favor Essa colherzinha tá muito pequena Pra dar uma batidinha Eu vou colocar toda essa maionese Aqui dentro dessa vasilha, ó Mas você vai me ser Pediu aquela Por que vai vir nessa? Porque você vai ver já, Raimundo Ah, bom Raimundo Isso aqui vai ficar uma beleza Daqui a pouco Você vai ver Ô, Norberto Eu vou perguntar pro Carlão Que é sabido Ô, Carlão Isso é peito de frango Ou peito de galinha? Ó Estão dizendo que é de frango Por que não pode ser peito de galinha? Ah, porque o Norberto Comprou lá no Patrezão Só vende produto bom De primeira categoria Você não respondeu a pergunta Que eu perguntei Como é que vai me ser Você sabe quando é peito de frango É peito de galinha? É difícil, viu? Normalmente, Raimundo As granjas Sei Descartam os pintinhos Que são fêmeas Ou seja Não tem galinha de granja E sim frango de granja Na hora de fazer a sexagem Dos pintos Fazer o que? Sexagem Eles separam O sexo Entre macho e fêmea As fêmeas descartam E só criam os machos Que criam E dão mais rendimento Na hora de criar na granja É mesmo? É Por isso que acontece isso Eu achei que as galinhas Punham silicone também Põe Ó Ó o que eu fiz aqui Eu botei Você não escutou o que eu perguntei O silicone Põe Raimundo Põe A galinha põe silicone Raimundo Tá abusado Eu tô misturando aqui A maionese E a mostarda Tô fazendo aqui um misturadão Ó Tá vendo? Das duas coisas Tá vendo? Olha que maravilha que fica Fica um produto meio Inteiro amarelo Meio inteiro amarelo Mas Metade Metade disso aqui É mostarda E metade então É maionese Certo? Um por um Agora O que que eu vou fazer? Vou pegar o peito do frango Sei E vou passar aqui dentro Ó Ó como ele fica bonitão Ó Bem abusado Olha lá Tá bonito? Tá lindo Raimundo Olha lá Aproveita Vai pôr bastante Um até do outro Vou passando aqui dentro E vou colocando na forma Uma coisa muito importante O peito de frango Não pode estar congelado Em hipótese alguma Não pode estar congelado Porque o congelamento Não permite que depois Na hora de assar Ele consiga melhorar Tá certo? Então olha lá Vou passar todos os peitos do frango Nesse molho que nós fizemos com a mostarda e com a maionese E vou jogando no fundo da forma Olha que beleza Ó Aí você pega Vai me você faz assim Vai me você pega Passa um Toma um gole Não Agora não posso Vamos lambuzar meu copo Olha só quem tá bebendo No programa Presta atenção Vou deixar até de lado aqui Raimundo não espalha essas coisas O pessoal vai achar a coisa errada Já tá preparando pro boteco Agora acorda Daqui a pouco Ele vai estar com o leixão Ele vai estar com o pelo Com os gêmeos e zonas Olha aqui deve dar nove peitos de frango Nessa forminha que tá aí Então tem que arrumar mais uma segunda forma Dar uma ajeitadinha Olha que coisa bonita aí E Norberto Não vai sal Porque a mostarda é salgada A mostarda é bem salgada E a maionese também é Também é Então você não precisa nem reforçar o tempero Não tem porquê A única coisa que você tem que fazer É isso que eu tô fazendo aqui Caprichadamente Ajustar No fundo da forma Tá vendo Ô Carlão Sabe o que o povo fala O povo fala que é mais fácil Vou em serporçar Quando eu precisar Do que tirar o sar É o que é verdade É verdade Mais fácil por Olha lá Pra precisar É Raimundio Raimundão Oi 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 Presta atenção como é que ficou a forma Tá bem colocado não tá Olha bonita Você já pode comer assim também Não pode comer assim Mas agora não adianta Só isso não vai resolver o problema Sei Quem não vai fazer Nós vamos preparar agora É o suco de laranja Pega aquela jarra menor lá O Carlão Isso Deixa eu pegar Eu tenho que Aqui ó Limpa aqui ó Eu trazo isso aqui Só pra mim se limpar Ó Ó que sujeito Você vai fazer nesse pano Que beleza que ficou Mas que coisa hein Ficou amarelinho também o pano Ficou amarelinho o pano Pronto Vamos pôr de lado Põe de lado Bom Nesse suco de laranja aqui ó Tem um litro e pouco aí Dentro de suco de laranja Eu vou colocar Duas sopas creme Dessa aqui ó Tem que abaixar isso aí Fazer isso ficar bem bonito Misturado Vê o que você faz Carlão O Carlão tá apanhando um pouco ali Mas é porque Ele fica grosso em cima Ele tem que fazer isso ficar homogêneo Essa sopa tem que ficar homogênea Com todo esse suco aí ó Aí Carlão Olha lá Agora misturou Mais um pouquinho aqui ó Ô Norberto Diga Sabe o que eu achei? Hã? Eu achei que o voimecer ia pegar Ia pôr no fogo Ia fazer a sopa Depois ia misturar a sopa Com o frango Depois ia jogar Presta atenção que a coisa é facinho ó Nós besuntamos aqui Besuntamos Besuntou Maionese E Mostarda Misturou bem misturado Ficou bonito Ficou bonito Pegamos o suco laranja Colocamos dois pacotinhos de sopa creme de cebola Certo? O Carlão tá misturando bem ali Dois pacotinhos Ele homogenizou tudo O que que eu vou fazer agora? Esse Esse líquido que tá aqui Eu vou colocar aqui em cima Olha lá Não posso esconder a carne Até chegar nessa altura Eu tenho que tá mostrando parte da carne Mas que beleza Vou colocar um pouquinho só mais aqui E tá feito O que que eu vou fazer agora? Agora é o forno Eu vou ligar o forno Vou deixar no forno a 200 graus Vai demorar uns 40, 50 minutos mais ou menos dentro do forno Até que essa Esse suco de laranja Comece a ficar grossinho E isso aqui fique amarelinho em cima Bem tostadinho Presta atenção Não pode estar congelado o frango de jeito nenhum Pois senão ele não vai conseguir assar homogeneamente, tá? Oh, mas você tá falando difícil, não, Berto? Tá pronto Homogeneamente Homogeneamente Você sabe aquela piada? Tô meio ruim na garganta hoje, Raimundo Eu tô percebendo Vai molhando o bico Eu tenho que tomar um golinho disso aqui Porque senão não vai melhorar Você sabe aquela história do molequinho? Ô, chefe, eu posso tomar um golinho também, chefe? Toma, toma, toma Toma, toma Você tem aí também? Vamos brindar, vamos brindar Tudo o pessoal que assiste nós O pessoal que tá assistindo aí, ó Bom, hein? O molequinho tava com uma galinha Debaixo, embaixo do braço Debaixo, embaixo do braço Passando assim na frente da igreja Sim Aí o padre Você sabe que o padre conselha todo mundo na cidade, né? O padre gosta de conselhar o pessoal Olhou pro molequinho e falou Ô, Zezinho, tá indo pra casa Vai comer galinha hoje? Ele falou Não, já tô devolvendo Vamos brindar pro pessoal que isso aí Uma hora a gente vai demorar esse fogo aqui Enquanto isso Vamos pro boteco Araraquara Aqui, ó Ô, Raimundo Raimundo Oi Raimundo, você sabe por que o cachorro entra na igreja? Ô, Cardão Ele não sabe Eu sei Ele vai perguntar pra mim Eu sei Você sabe Você sabe, Cardão? Você sabe por que ele entra na igreja? Porque a porta tá aberta Ah, é Ele só fala besteira porque deixaram espaço Vamos pro intervalo E nós voltamos do Araraquara Daqui uma hora e pouco vai tá pronto esse Uma hora, né? Coisa geral, uma hora Vai tá pronto esse peito frango Até já Você quer a casa própria Comprar ou construir Pagar pouco por mês E do aluguel sair Chegou a sua hora É hora de mudar É a sua casa própria Vem pra cá Vem pra habitar Habitar imóveis Adquira sua casa usando seu fundo de garantia E o da sua esposa também O restante é fácil, fácil Financiado pela Caixa Econômica Federal Em até 20 anos Vem pra habitar Habitar imóveis Bom, agora em definitivo aqui no Boteco Araraquara Programa Arroz, Feijão e Companhia Lembrando que daqui a pouquinho vai tá o Norberto de Freitas aqui Junto com a nossa roda aqui no Boteco Araraquara Com o Alexandre, com o Pedro lá da Casa Agropecuária Junto com o Albano Tá conversando, batendo o maior papo Porque agora tem música Tem música com James e Jonathan Mais uma, vamos lá Tá faltando o João Paulo Domingos Então, vamos lá Vamos lá, hoje eu sou Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta não Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então, minha, te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E então, minha, te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto E a sua magia E só com você Faço amor de verdade Muito bem, olha aqui James e Jonathan No Boteco Araraquara Nesse programa Arroz, Feijão e Companhia Telefone pra contato qual é? 9177 2779 9194 456 É, aumentou mais um telefone agora Porque a gente errou, voltou E ficou bonito agora Tem dois telefones Pra poder entrar em contato Mas essa dupla é muito carismática Tem história pra contar Eu queria que vocês contassem aquela música Aquela, melhor Aquela história do festival Que vocês disputaram Que chegaram com o troféu Darcy, presta atenção Chegaram com o troféu De terceiro colocado E falaram que estava em segundo Vocês erraram Conta a verdade A história O organizador do evento Não tinha o troféu de segundo lugar Comprou o terceiro Errou lá Comprou o terceiro Aí o que aconteceu? Eu e esse aqui Chegamos em segundo lugar O cara deu O cara deu o troféu O cara deu o troféu Nem acabou de pagar o prêmio Também Então deixa eu pegar o troféu Mas foi nesse show Que jogaram flor, né? Jogaram Rapaz do céu Nunca vi tanta flor Vai ver com vaso Todas fora, viu? Jogaram a flor com vaso Pegou aqui, ó Olha aqui Tem um cara Pegou de quina Pegou de quina ainda Aí quando parar Falou, leva rapaz Socorro Falei, tá bom assim Passar uma vinha, né? Companhinha E o cara nem pagou nós Qual é aquela história Do cinema lá Que você estava no show Uma vez E tinha um apresentador Que chegava Conversava E falava o negócio Do filme Que tem um monte de gente Como que era, né? Ah, é o seguinte A história é o seguinte Ah, entrava todo mundo No cinema Assim, no filme, né? Aí, aí, tu não jogou Balamento no palco Não sei o que aconteceu A gente jogou Atirar o balamento Aí perguntaram Como é o nome do filme Vamos ver se você sabe Sabe o nome do filme? Dez caras no cinema Jogando balamento O que você acha? Não sabe qual que era? Sei nada Sabe o... Tinha dez caras no cinema Os dez jogaram balamento Como é que é o nome do filme? O nome do filme? Os Dez Mandamento? Ah, não Os Dez Mandamento Os Dez Mandamento Os Dez Mandamento Essa é a dupla James e Jonathan Legal É, tipo Piolinho também, né? Não, pode contar Tinha um Piolinho, né? Um Piolinho, Piolinho Fazendo amor no cabelo Assim, perguntaram o nome do filme Falei, ô Landers da Paixão Não, ó Tem uma que é boa Desse menino aqui Ele é um grande Ele tem um... Além de tudo É humorista O Jonathan A gente procura fazer alguma coisa Pra brincar, assim Ele trabalha no circo já, viu? Ela trabalha no circo? Você fazia o que no circo? Não, eu não trabalhei não Eu fiquei lá de fora No circo, né? Ele é o circo no circo É, o Chico Tipo a guerra Olha, Gito Fico a guerra no circo Ô Jonathan A gente é um amigo muito A gente tem uma consideração muito grande O Cabo Anísio Cabo Anísio Cabo Anísio Grande, grande pessoa Na cidade de Araraquara E também tem um carisma especial Que o Anísio O Cabo Anísio E teve uma vez Que ele contou pra mim Eu até chorava de rir O Jonathan chegou e falou assim Sabe uma vez O Cabo Anísio Foi tirar uma foto Pro cartaz, né? Foto importante A foto É, porque Na época ele tava gravando O primeiro CD, né? Dele, né? E não tinha um... Aí o cara falou assim Você tá com a blusa? Eu falei Você tá com essa ninhada Ele tinha um rapaz Com o terno lá dele O tal de Cláudio Na época, né? Se você quiser levantar também Pra mostrar Aí foi assim Ele pegou e... Não tinha pra colocar Aí o cara falou Pão o terno Aí falou Pão o terno Pão o terno Aí tinha uma árvore assim Eu tô com a quintaquina Gostou assim Pão bater Pão bater Pão bater Pão bater Um clique só Já tava feito Pão bater Pão bater Não, aí O pior é que foi Eu tava do lado Eu vi Aí o CD dele Saiu lá Do jeito que tava Pé de mim Eu falei Não, o cara Não tem O jeito que tava Ali Bateu mesmo Um abraço A manolinho Zou abraço A você Aproveitar E manda um abraço Pra ele também E pro irmão dele Isso Manda nosso coração Baltazar Dos pessoas humildes Baltazar Baltazar Dos pessoas humildes Que a gente gosta De pessoas assim Humildes É por isso que o programa O seu programa Tá cada vez melhor Esse é o boté A gente faz isso mesmo Humildade Vai longe Tá certo Um abração Anísio Um abração Vamos fazer mais uma música agora? Vamos fazer Vamos lá Vamos fazer o vestido de cera Em sol Vamos lá Agora vou fazer a segunda Agora Vamos ver que é a situação Vamos lá Meu bem Eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Tinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite em que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Ei! Ei, modal apaixonado, hein? Vocês trouxeram um convidado especial que é o Darcy A gente já comentou sobre isso E o Darcy, não O Genésio é empresário O Genésio é empresário O convidado especial de hoje aqui, do Norberto É, mas então, você é o empresário dos meninos É o pai da dupla É muito caro o caixinha dos meninos aqui Pra poder fazer uma apresentação Não, não, não Não? Não, não Cara, não É Mas vocês vão com banda, sem banda Como é que é? Depende do lugar, né? Agora, posso falar aqui? Depende do lugar Eu posso falar pra vocês agora? Pode Pode fazer um apelo aqui, ó Vocês que estão assistindo, contrata nós, por favor Isso funcionou muito isso aí, já Muitas vezes, viu? É Ó, anunciando pra vocês Dia 2, agora Nós estamos no Melusa Fazendo um show beneficente Pra estar aí Juntamente com a Lília Cantora Lília Taís Vocês conhecem muito bem Muito bem a Lília Taís É parceira nossa Em todos os nossos eventos Enfim, o que a gente tá fazendo? A gente tá Tá sempre contando com amigos Como a Lília Taís Vocês E tá surgindo uma dupla nova, né Darcy? É isso aí Eu, pra quem não conhece Eu fui da dupla Darcy e Alexandre A gente gravou CD e tudo, né E hoje eu tô com uma nova dupla, né Que a gente mudou o nome, né Por causa de patente, de nome, essas coisas, né Então é Marcos e Marcel, né Mas é o Darcy e Alexandre e voltaram com outro nome, é isso? É, praticamente é isso, né Não, praticamente, peraí É a mesma dupla? Não, não é a mesma dupla Ah, tá, outro parceiro Outro parceiro Outro parceiro que você tá Pra quem lembra, Darcy e Alexandre Gravar um CD Passaram fome em São Paulo Mas saiu um trabalho lindo Um trabalho... Não é verdade? Não, tem que falar que passaram fome É que hoje mudou a dupla Só que as dívidas continuam uma coisa As dívidas Os boletos nem do mesmo jeito É que a gente tem que dar risada Porque graças a Deus Deus tá abençoando Tá tudo bem hoje em dia, né Mas o passado a gente viveu E vão trazer um dia aqui no Boteco Araraquara Uma rosa, feijão e companhia Tá convidado já Né, Norberto? Tá combinado Com certeza Com certeza Com certeza, a gente vai ver Então tá feito Bom, a gente já sentiu aqui Como é que é essa dupla Essas histórias também De James e Jonathan Agora a gente vai passar a bola pro Norberto Tá junto com o Alexandre Com o Pedro Lá da Casa Agropecuária Junto com o Albano também Pra bater um papo aqui no nosso programa Porque esse programa É o programa da família brasileira É o programa do pessoal de Araraquara Pra gente saber As celebridades que nós temos na cidade Por que isso é muito importante? São as pessoas que fazem A roda de Araraquara sempre girar Tendo Girando empregos Tendo aqui em Araraquara Fazendo uma tradição E a Casa Agropecuária A gente sabe a importância Que tem a nossa cidade E o quanto cresceu E o quanto ainda pode crescer Isso o Norberto Vai conversar com o Alexandre E com o Pedro agora Um abraço Muito obrigado Alexandre Também o Pedro E o Albano Aqui no nosso programa Daqui a pouco a gente volta Com mais James e Jonathan Obrigado, Adriano Então aqui do lado o Pedrão O Pedrão Pedro Coelho Martins Pedro Martins Coelho Amigo meu de longa data Uns 20 anos, né Pedrão? Aproximadamente Então O Pedrão Para quem não conhece Fundou A Araraquara Dia 2 de maio De 1986 Exatamente Agora Dia 2 de maio Nós fizemos 20 anos de loja A loja do Pedrão É muito simples De explicar o que ele faz É a Casa Agropecuária Martins Coelho Que fica ali na Rua 2 Esquina que é a Vinda 7 Antigamente era na de cima, né? Era no Quartena de Cima Era na 15 de novembro Agora está na Vinda 7 Esquina com a Rua 2 A Casa Agropecuária Tem tudo que o É O sitiante O fazendeiro O chacareiro precisa, não é isso? Exato Nós temos lá O que o agricultor O sitiante O chacareiro Venha precisar Nós temos lá Estamos lá Atendemos lá Como falou Há mais de 20 anos, né? E Isso daí A gente tem Com muito carinho Muita dedicação A vida nossa Toda foi voltada A esse ramo A essa atividade E a gente Depois Ao decorrer dos anos Aí já veio O nosso Meu genro O Alexandre, né? Assumindo o comando Que hoje Ele está praticamente No comando Da Casa Agropecuária Agora vamos falar Com o genro Que é quem está Tocando a Casa Agropecuária Hoje, não é isso? Hoje é Hoje o Alexandre Que está no comando Da Casa Agropecuária Eu com que ele te tratou Como o genro A responsabilidade é grande A responsabilidade é grande Porque o cara é bom, hein? Você viu? Tem que continuar No meio, né? O cara é bom Eu conheço Ele há 20 anos Já fui Bom, além de amigo dele Fui cliente dele Por muito tempo Eu lembro Então eu não preciso Falar nada, né? Mas fala aí O que vocês estão Implementando Na Casa Agropecuária Qual é o carro-chefe Da Casa Agropecuária? Vamos dizer assim A Casa Agropecuária Está completa, né? Na linha de rações De cães e gatos Medicamentos Selarias De tudo um pouco Você vai encontrar Você vai encontrar na Casa Agropecuária Ferramentas do dia a dia Para casa, para casa, para sítio, para casa, para sítio, fazenda, chacra Você encontra na Casa Agropecuária Você precisar, por exemplo, de um antibiótico A linha completa de medicamentos A Casa Agropecuária Ou seja, para pegar no pé Para pegar no pé dele Eu ia falar outra coisa É outro pescador que está com a gente Não é, Pedrão? Sem dúvida Ele sabe pescar, Pedrão? É, mas vamos pescar Um pouco, hein? Um pouco Ele é bem terminoso O maior fugiu, é sempre assim, mas tem testemunha do Pedro que chegou a ver o peixe na flor da água. Então ele é testemunha de que realmente o maior peixe da pescaria, um pintado de uns 18 quilos, teria fugido. Então, mas você consegue fazer isso ao padre, um pintado que fugiu, Obano? Bom, um pintado que fugiu fica na lembrança, na memória do bom pescador, porque o mau pescador não tem a lembrança nem daquele que fugiu. Saiu bem, escorregou. Mas é isso, esses dias nós estivemos todo mundo junto aí, fazendo uma pescaria lá no Pantanal, e o Obano esteve com a gente, amigo e tanto, numa pescaria. Oito dias juntos, deu para a gente acreditar que o cara é boa pessoa. Pedrão, conta mais alguma coisa. Fala aí. O que você precisa falar mais? Conta. Além de ser pedreiro, o que mais você faz na vida? Minha vida toda foi trabalhar em parte de vendas. Me dediquei em vendas e hoje, aproximadamente, a gente está em vendas aí há mais de 40 anos. Então, foi uma meta longa, né? Hoje eu estou mais para aposentado do que para trabalho. É ele falar isso, mas não é aposentar nunca. Já sou aposentado. Bom, vocês que estão em casa agora, vão com a gente, vão comer um peito de frango feito no molho. Esse molho é feito com sopa creme de cebola, com a maionese e com a mostarda. Vocês se deliciem aí. Nós vamos comer aqui e espero que vocês gostem. Façam aí. Se vocês gostarem, mandem um e-mail para a gente, dizem que gostou, que não gostou. E dê sugestão. A gente espera a sugestão de vocês. Vejam aí, ó. freibeta.com.br Nosso e-mail. A nossa home page é arrozfeijão.com.br Está aqui também, tá? E se vocês precisarem da Casa Agropecuária, Qual o telefone aqui é da Casa Agropecuária? 3322416 Quem vai estar lá é o Alexandre, que ele vai estar para outro lado. Ele vai lá para o sítio. Não é isso? Endereço. Arroba 2, ou 9 de julho, né? 117. Esquina Cavenina, né? 117 de setembro. É isso aí, gente. Fica com a gente agora. Vamos comer um pouquinho do peito de frango, um arrozinho, que a madame fez para nós, né? Correto. E vamos ver se vocês gostarem. Manda um e-mail. Até já. Você quer a casa própria? Comprar ou construir? Pagar pouco por mês? E do aluguel sair? Chegou a sua hora? É hora de mudar. É a sua casa própria? Vem pra cá. Vem pra habitar. Habitar imóveis. Adquira sua casa usando o seu fundo de garantia e o da sua esposa também. O restante é fácil, fácil. Financiado pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos. Vem pra habitar. Habitar imóveis. Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz. Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Hoje meu astral não tá com as duas, não estaria nesse embaraço. Hoje meu astral não tem culpa dos meus erros. Hoje meu astral não conhece meu passado. Hoje meu astral não conhece meu passado. Hoje meu astral não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas, não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço Arroz, feijão e companhia Bom, como sempre tem um bom né, Carlão, nós vamos fazer uma dica de cozinha aqui Dica de cozinha porque é uma coisa até simples, mas a dica vale para todo mundo que não tem uma alternativa Por exemplo, fazer um vinagrete no churrasco, usa o que? Ou um patê de alho, né? E hoje, que dica a gente vai fazer? É um patê de alho Patê de alho é uma coisinha assim para fazer aqui, ó Simples, ó, um copo de leite, um copo americano de leite Leite comum Leite comum, normal Dois dentinhos de alho, ó, ou dois dentões, como você queira falar, né? Um pouquinho de sal Duas folhinhas de manjericão, ó Duas folhinhas de manjericão, por esse orégano também, só para dar um gostinho diferente Um tchanzinho E uma mistura que eu fiz aqui, ó, meio a meio Óleo de oliva, ó, azeite de oliva E azeite de milho, óleo de milho Para trocar o contrário Estava invertindo Eu misturei tudo aqui para facilitar Eu podia estar colocando aqui um pouquinho de cada um e tal, né? O azeite e o óleo de milho Exatamente O que, como é que funciona isso aqui? É a base É um copinho de leite daqui Então O copo de leite eu jogo dentro do Do copo do liquidificador Jogo também Os dois dentinhos de alho Alho Vou dar uma tampada nisso aqui Porque isso aqui vai espirrar Então eu vou pôr isso aqui Para não estar com a tampa errada Olha lá Coloquei bater Moleza, hein? Agora pode estar batendo, né? Você bate o leite com o alho Bati o leite e o alho E devagarzinho vou jogando o azeite de oliva Misturado com o óleo de milho, ó Fiozinho Por isso que eu coloquei nessa vasilha aqui, ó Tem que devagarzinho O óleo tem que se colocar devagarzinho É, daqui a pouco você vai ver que ele vai É que esse negócio de azeite aqui Devagarzinho mesmo, ó É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela Isso eu acho que vai ficar muito bom, viu? Fica bom Para acompanhar uma carne no churrasco Ou mesmo fazer um tiragosto da cerveja Com uma torradinha, ó Com um biscoitinho salgado Bom demais, hein? É uma delícia, né? É, óbvio É, óbvio Com uma entrada no... Numa festa, né? É, óbvio Para acompanhar a carne na mesa mesmo Pai E vai chuchando Isso é uma beleza Muito bom Muito bom É que esse nosso conta gota aqui é pão duro mesmo Isso Mas é bom que vai ficando bem devagarzinho Aí ele conforme vai pondo o óleo Ele vai... Ele vai endurecendo, né? Ele vai endurecendo, ó É que eu tenho que dar uma chacoalhada aqui Porque senão ele vai ficar bem devagar demais, né? É Daqui a pouco ele começa a pegar Não vai voltar Começa a endurecer Vamos aguardar um pouquinho Que ele já começa a endurecer Quer ver, ó? E que hora que vai a... No final, você... Bem no final, você vai colocar sal E colocar as duas folhinhas de manjericão Certo É um... É uma dica fácil de fazer, né? Dica fácil de fazer Substitui com o... E substitui o vinagrete que você faz com o seu churrasco Tranquilamente Que você vai estar acompanhando a tua carne com isso aqui Muito bom Já tá ficando consistente? Não, ainda vai um pouco mais, ó Tem que bater bem, hein? Fechando, não tá? Ó, tá começando a dar uma engrossada Mas se eu abrir a tampa Que faz um barulhão, hein, Carlão? Nossa, vai... É que tá bem... Ó o cheiro, né? Já tá cheirando, hein? Tá cheirinho de alho gostoso, né? Alho gostoso com azeite, né? Com azeite e mais o óleo de milho Óleo de milho Muito bom, hein? Se não quiser por azeite também dá certo, sabe? Mas o gosto é outro, né, Carlão? Ah, é, né? Com azeite, né? O gosto é outro Olha o cheiro que tá, né? O aroma do azeite, né? É, e do alho junto É, e do alho Uma delícia Aí, na verdade, começando a ficar consistente já Olha só aqui Um pouquinho Um pouquinho Mas tá começando a mudar já, né? Já não tá mais piando, né, Carlão? É, já tá mudando Vamos com esse aqui, ó Já tô com água na boca, né? Tô com vontade de experimentar esse palco Daqui a pouco vem vindo aí uma torradinha Torradinhas Torradinhas Olha só como tá ficando consistente, que maravilha Olha essa câmera aqui, Lucas Dá uma filmada aí pra gente mostrar aí, ó Já tá endurecendo, ó Não vira mais, tá vendo, ó Já endureceu, ó Aí nós vamos colocar agora Sal Sal a gosto, né, meu velho Sal é a gosto Eu coloquei bastante sal Que é pra dar um gostinho mais forte Mais forte Isso E agora, olha As duas folhinhas do manjericão É o que vai dar o saborzinho final É o que vai dar aquele sabor, olha Você vê que tá tão devagarzinho Tá tão devagar Que a folhinha vai inundar rapidamente Olha lá Bem lentamente, né? Mas ela sumiu E deu o gostinho Isso, ela maravilhosa Agora só mais uma viradinha que tá aí, ó Tá pronto o nosso patê de alho Vamos ver como é que ficou Pronto, ó Ó, tá pronto Tá misturada a folhinha aqui no meio Com tracinhos, consistência Eu agora vou tirar aqui Pra vocês verem como é que ficou Olha Copinho de leite só Um montão Um montão mesmo de De patê de alho Uma boa quantidade Isso aqui, carlão Pra acompanhar uma carne Uma carne mal passada É uma melhor coisa, hein? Uma torrada não, né? Ou de uma torrada também Precisa apanha a carne, meu Xuxa a carne Uma bela dica, né? Acompanhar carneiro também Carneiro, carne de vaca Qualquer churrasco que você esteja fazendo Uma bela dica É uma boa dica que eu acho Que você merece fazer Pra você experimentar a sua casa Tente aí Pode ter certeza que vai acertar na primeira Vai acertar, é muito fácil Vou colocar aqui só pra você experimentar, carlão O carinho jogando Tá cedo Bem pertinho Da janela Bom, carlão? Eu levanto Quando bate O sininho da cabela E lá vou eu troçar Do bem O Deus Deve, carlão A salva de todos vocês É um pão com mortadela A pequena dica de cozinha Uma cebola Não tem muito segredo pra ser cortada Nem pra ser limpa Primeira coisa Tira a ponta De um lado Tira o rabinho do outro E vai ser feita A limpeza O que é fazer a limpeza? Eu tiro a primeira casca Que tá em volta da cebola Essa casca Na hora que você puxa Ela vai ficar limpa Totalmente, né? Não tem que esquentar a cabeça Tá tirando até na unha Pra mostrar pra vocês Que não tem segredo, ó Tirou Facinho Vai ficar totalmente limpa Agora Vamos jogar essa cebola fora Sobrou toda a cebola pra cá E a cebola tá aqui inteira Vamos lá Pra mim cortar Pra fazer um arroz Fazer um tempero, feijão Ou qualquer coisa que queira Eu nunca vou cortar em fatiazinha Vou cortar No longe do final Vou dividir ela Em duas partes Logitubinais Por que isso? Porque eu venho aqui E vou cortar de lado De forma que esses cortes Já sejam próximos ao tamanho Que eu quero Com isso Na hora que estiver cortando Bem fininho Já vai estar pronto Pra eu colocar na minha panela Olha só A facilidade Pra se cortar Uma cebola Lógico Que a cebola aqui Tá inteira Bem picada Um fácil Parte Olha Vou fazer o outro lado Pra vocês prestarem atenção Que é muito mais fácil Do que cortar em rodelas Vai Corta Vamos passar reto Como eu passei aqui agora É só cortando Até um certo ponto Mas lá no meu granchinho Num tamanho Que seja bem pequeno E depois olha Na hora que você está cortando Ele já está totalmente picado Pronto pra você fazer Seu tempero Do seu arroz Do seu feijão Ou fazer o tempero Da comida Que você esteve fazendo É bem simples É rápido E não dá trabalho São Dicas da cozinha Do arrozfeijão.com.br Ou arrozfeijão.com.br Como vocês queiram Se tiver alguma dúvida Só testar É bem mais simples De cortar em rodelas E depois repicar É bem simplesinho Um segundinho Você corta uma cebola Ou dez cebolas Você já está preocupando Com outra Ou um picador de cebola Ou coisa parecida Bem simplesinho É só fazer É facinho É uma dica da nossa cozinha Arrozfeijão e companhia Amém